Vamos lá né? Mas foi engraçado, virou uma febre na internet e tu não tava fazendo E esses dias eu também postei no canal como você comemorar igual o Deleale Eu tentei fazer do jeito mais fácil E muita gente tá comentando que o jeito que eu ensinei foi o jeito mais fácil Então caso você não viu e não aprendeu ainda, veja aí no canal Porém, tava vindo muitos comentários de gente falando um monte de teoria Primeiramente só quero dizer que o respeito no que você quer acreditar, tá? Se você quer acreditar na teoria e um monte de teoria que a galera tá criando Tudo bem, pode acreditar Mas eu tô fazendo esse vídeo porque muita gente veio comentar coisa pra mim Falar coisa de mim Então é como resposta daqui Eu até peguei um textozinho aqui de um site que chama Pleno.News Onde ele explica um pouco por que a galera tá comparando esse olho de Horus né Que eles tão falando com a comemoração do Deleale Primeiramente o Deleale não explicou em lugar nenhum o porquê da comemoração Então a gente tá só especulando, tá? É tudo especulação, então não é nada concreto Porque o próprio cara que fez a comemoração ainda não explicou o motivo da comemoração Então já começa aí Aqui no texto eles falam um pouco, tá? Vou botar aí na tela pra vocês verem De tempos em tempos algo se torna febre na internet Dessa vez o símbolo chamado Deleale Challenge Inundou as redes sociais com várias felipidades entrando na moda Um monte de gente gravou vídeo na internet Um monte de gente postando foto igual ao jogador, tudo Aqui ó, junto com a modinha, porém, vem uma polêmica Como o jogador não explicou o significado Vale ressaltar que o jogador próprio ainda não se explicou sobre o significado da comemoração Então tudo que a gente tá falando aqui é especulação Muito especula-se sobre sua origem Uma das maiores teorias diz que o símbolo remete ao olho de Horus O olho que tudo vê né Oriundo do antigo Egito e associado à maçonaria e à ordem Illuminati Ó, o olho de olhos representa onisciência e onipresença de uma divindade egípcia É tido como amuleto de proteção por religiões gnósticas, esotéricas e de feitiçaria Bom, não vou entrar nesse mérito de religiões tá Mas o que eu queria separar aqui pra vocês que eu vi nesse site Que eu quero botar pra vocês É sobre um... Quer ver ó Um pastor chamado Nelson Junior Do Eu Escolhi Esperar Nega a origem satânica Pra ele o gesto do jogador é diferente do que normalmente é feito por integrantes maçons Ele até falou aqui que geometricamente os símbolos são completamente diferentes Eu vou deixar na descrição aí o site pra vocês lerem completamente Mas eu quero trazer daqui só como base de resposta pra mim Como eu disse Pode acreditar no que você quiser Porém como veio muita gente comentar coisa no meu vídeo Falar coisa de mim É... Eu não acredito nisso Eu não acho Eu acho que não tem nada a ver Como tudo nesse mundo tem teorias Tem gente que acredita que a Terra é plana Tem gente que acredita que a Lua é um holograma Eu respeito Porém eu não acredito nessas coisas E também eu acho que a comemoração do Dele Alli é apenas uma comemoração Porém a galera já criou até polêmica em cima disso Vídeo bem improvisado Quase não vai ter edição nem nada Apenas pra responder porque tá vindo muito comentário desse tipo E eu quero dar a minha visão O que eu acho dessa comemoração Vamos esperar o Dele Alli se pronunciar Eu não sei se ele vai pronunciar Porque eu também acho que nem deve Mas se ele se pronunciar O que ele vai responder o significado e tal Porque pra mim é apenas uma comemoração Que o Lua foi abrir na internet E só isso Se diverte fazendo Quem consegue Quem não consegue É só você fazer isso aqui E fazer isso aqui Não tem dificuldade nenhuma É muito simples Como eu falei no vídeo Eu expliquei Mas é só respondendo Se você quer acreditar nessas teorias Acredita Você é livre É isso então Segue as redes sociais Instagram na descrição Desculpa o vídeo improvisado Sobre o assunto Mas só pra responder a galera Não sei se eu vou deixar esse vídeo no ar depois Mas de resposta Tchau